Hoje quero me apresentar para vocês o Centro de Ogaki, aqui tá Sakura, tá bonito demais e vamos mostrar um pouquinho para vocês como que tá aqui, vamos ver se vocês gostam, né Kaori? Sim! Osmar Júnior, você vai gostar? Tá lindo né filho? É, vamos ver se vocês vão gostar, vamos filmar um pouquinho aqui do Centro de Ogaki Estamos aqui ó, no Centro de Ogaki, está a coisa mais linda do mundo, nós trouxemos aqui hoje os Marjuno para conhecer e ele não quer nem saber Sakurazin já tá caindo E aí E aí E aí E aí E aí A Serigira é a mais comida do Japão. 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 Vamos lá, vamos lá. Adoro essa praça, praça de Ogaki. E aí, você está gostando? Já brincou, Kaori? Brincou. Olha, Marjuno, está ruim, hein? Está ruim, hein? Boa tarde, estamos aqui. O que você está fazendo aqui, garota? Vou tirar a cola do Sakura. O que é Sakura? Eu não vou eliminar, isso está me fazendo. A gente chama de Sakura? Sim. Então está. Sakura. Olha o tanto de cerejeiras. O que é de cerejeiras? Está bonita aqui, bonita pra caramba. Olha, olha o tanto de cerejeiras. O que é de cerejeiras? Então está disponível. O que é de cerejeiras? O que é de cerejeira? Vou tirar a cola da cola do argol. Olha, olha só. Olha, olha. Olha, olha, olha. O que é agora? Rapaz esperta! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.